e como alterar o nome da conta google pelo android fala pessoal tudo bem com vocês de rei trazendo mais um tutorial no ti rei tutoriais para vocês hoje eu vou ensinar vocês alterar o nome da conta google a data de nascimento e tudo mais é muito simples primeiramente você vai em configurações depois você vai procurar google ou configurações ou ajustes né dependendo do celular conta do google informações pessoais clica no nome clica no lapisinho coloca o nome que você quer e dá concluído aqui a data de nascimento dá para alterar o apelido a nascimento o gênero o e mail telefone e tudo mais não vou mostrar meu telefone para vocês né é você pode ter aqui a data de nascimento como eu terei agora pouco eu terei estava errado estava noventa e um sendo que eu sou de 94 é que na verdade quando eu criei essa conta o eu não era de maior ainda então eu estava errado eu terei agora certo galera é isso é o vídeo de hoje é simples então se você gostou deixa o like compartilha se se inscreve no canal obrigado até a próxima e tchau